ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Em flagrante, quadrilha é presa depois de tentar assaltar faculdade no centro da capital. É adiada audiência do canoeiro Josias de Oliveira, acusado de jogar o filho de 4 meses no Rio Negro. O detalhe é que a mãe da criança está presa por tráfico de drogas. Ponte Rio Negro, um dos principais cartões postais da cidade, sofre com a falta de iluminação. A gente mostra também a repercussão aqui em Manaus da votação do impeachment em Brasília. E ainda, conversa entre prefeito de Santa Isabel do Rio Negro e o filho dele confirma desvio de verba pública no município. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Senado Federal pode votar ainda hoje o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O afastamento dela por 180 dias foi assunto na manhã de hoje na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. E diferente da primeira votação, a bancada amazonense no Senado não será unânime. Líderes e representantes na Câmara já começaram a sessão falando do assunto do dia, a decisão no Senado para o afastamento da presidente Dilma Rousseff. A maioria aqui é a favor do impeachment. O Brasil tem que mostrar eficiência nas suas contas públicas para que nós possamos resgatar a credibilidade do país. Esse é o governo do desgoverno que está aí. Nós participamos disso ativamente e vamos continuar. A expectativa é melhor, porque qualquer mudança nesse momento seria para melhor. Mas os aliados do atual governo criticam o processo. O professor Bibiano do PT falou sobre o possível mandato do vice-presidente Michel Temer. A maioria das pessoas que votaram favoráveis no Congresso à questão do afastamento da presidente Dilma estão com seus nomes na lista da Lava Jato, inclusive o próprio Michel Temer. Já aqui na Assembleia, os deputados estão cautelosos em opinar sobre a admissibilidade do processo de Dilma Rousseff. No entanto, alguns estão cautelosos em relação ao governo Temer, caso ele assuma a presidência. O que eu espero é que o Brasil encontre o caminho da estabilidade e volte para o caminho do desenvolvimento. No nosso entendimento, o Brasil só vai se estabilizar de uma maneira segura, de uma maneira alviçareira, a partir de novas eleições. Eu sou a favor da volta das oportunidades de emprego. Eu sou a favor da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Na Câmara, os deputados federais do Amazonas foram todos a favor do impeachment. Cenário que deve ser diferente hoje no Senado, já que Eduardo Braga está de licença médica e não deve votar. Vanessa Graziottini, do PCdoB, é aliada ao governo e vai se manifestar contra o afastamento da presidente. Já Omar Aziz, do PSD, é o único senador pelo Amazonas que deve votar pelo impeachment. O dia decisivo no Senado, para o futuro do país, também chamou a atenção dos manauenses. Afinal, o que devemos esperar? Talvez melhore alguma coisa, né? Saindo desse daí, para esse outro que está entrando, de porcaria para porcaria, devia ter eleição. O povo volte a ter trabalho, saúde, dignidade e principalmente educação. E agora, à noite, uma manifestação a favor do impeachment vai ser realizada aqui na capital. As informações com a repórter Cíntia Valadares. É isso mesmo, Marcelo. Eu estou aqui na Avenida de Jauma Batista, onde está previsto para daqui a pouco o início de uma manifestação dos movimentos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por enquanto, o movimento é pequeno, mas, segundo os organizadores, a partir das sete e meia da noite são previstas aproximadamente mais 500 pessoas aqui no Posto 700. Por aqui, foram instalados telão e carro de som para que quem vier possa acompanhar todo o rito de impeachment que está acontecendo no Senado. Eu volto com você no estúdio. Foi adiada a audiência de instrução e julgamento do canoeiro Josias de Oliveira, acusado de jogar o próprio filho de apenas quatro meses no Rio Negro. O detalhe dessa história é que a mãe da criança foi presa na última sexta-feira por tráfico de drogas. O julgamento de Josias de Oliveira Alves, que ia ser hoje, foi adiado para o dia 24 de agosto. Ele, que estava preso desde o ano passado, depois de ter confessado jogar o próprio filho de quatro meses no Rio Negro, foi solto em abril. Esse caso é um dos grandes casos atualmente em nossa justiça que envolvem o chamado erro judicial. O meu cliente foi preso, passou vários meses preso, solto agora em abril deste ano. E, na verdade, colocado no polo, na parte como acusado, ele, na verdade, é vítima desse processo também. A sua ex-companheira, Cleudes Maria, ela que também estava no dia em que o bebê foi jogado no Rio, foi presa na última sexta-feira em Manacapuru com drogas. Em Manaus, os aluguéis tiveram uma queda de 60% por causa das super ofertas e da crise econômica. Por outro lado, o momento é bom para quem tem dinheiro e quer comprar a casa própria. As placas de venda e aluguéis de casas e apartamentos tomaram conta da cidade. O grande número de ofertas é visto principalmente nos bairros mais nobres da cidade, em que o preço do metro quadrado custa R$ 8 mil, como aqui no Vieira Alves. Por isso, diante da crise econômica que afeta muitos brasileiros, os proprietários têm sido mais flexíveis na hora de fechar o negócio. Este ano, os aluguéis sofreram uma retração de 60%. E os especialistas alertam. É necessário baixar os preços para atrair inquilinos. Se antes era possível cobrar o aluguel com 1% em cima do valor do imóvel, hoje a realidade é bem diferente. O mercado foi abastecido de imóveis e começou a sobrar imóveis em Manaus. Com essa sobra, hoje a gente está vendo que há uma redução de até 60% no preço do aluguel. Vamos dizer, imóvel que era R$ 5 mil hoje, você consegue alugar ele em torno de R$ 3 mil. Uma coisa que realmente favorece a quem vai alugar. Agora o momento também é oportuno para comprar a casa própria. Para alavancar as vendas, as construtoras apostam em descontos e até oferecem bônus, como ar-condicionados ou móveis modulados, em empreendimentos de médio padrão. Realmente o momento é para comprar, é para investir, então faça esse investimento quem puder, porque realmente você consegue adquirir um imóvel abaixo do preço que realmente ele pode valer e futuramente fazer uma negociação muito melhor. E na hora de optar, este corretor diz que é preciso levar em conta a renda da família para fazer o investimento. E também se será possível arcar com gastos extras para manutenção e as taxas de imóvel. Eu vou adequar aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu posso pagar. Então se eu tenho um sinal ou se eu tenho um valor para comprar a vista, a melhor coisa que eu tenho a fazer é procurar a melhor oferta. No caso de financiamento, é procurar qual o agente financeiro que vai lhe proporcionar a melhor condição. É o caso da Caroline. Na dúvida entre alugar ou comprar um apartamento, ela ficou com a segunda opção. O imóvel de 94 metros quadrados na zona oeste da cidade saiu por 400 mil reais e ainda conseguiu algumas vantagens. E ele já veio com algumas adaptações que nós gostamos. Ou seja, a questão da decoração, da iluminação, o projeto de iluminação dele já estava no apartamento. Então é melhor aproveitar, pois este panorama deve mudar daqui a um ano e meio, quando de acordo com os profissionais da área, essa grande quantidade de ofertas termina. Hoje foi mais uma entrega dos prêmios mensais da campanha Nota Fiscal Amazonense. O valor total foi de 168 mil reais. Quem não queria receber 30 mil reais só porque pediu para incluir o CPF na nota fiscal de algum produto? Pois é, este músico aderiu à campanha e ganhou. Vou sossegar um pouquinho, pensar em trabalhar em cima desse dinheiro para a prol de minha família, da educação das minhas filhas. Além do Vanderlei, mais nove consumidores e dez entidades sociais levaram 168 mil reais da nota fiscal amazonense. Estamos apenas com nove meses de campanha e a campanha já surtiu efeito. A participação popular é maciça, mas queremos mais. Ninguém admite, por exemplo, em tempos de hoje, você perceber algum funcionário público com medo de colocar o CPF na nota. A Casa da Criança atende 130 meninos e meninas carentes. E esses 12 mil reais vieram em uma boa hora. Esse dinheiro vai ajudar muito em uma das reformas da nossa casa, da parte elétrica. Então a gente está juntando valores para poder fazer a reforma da parte elétrica da casa. Até agora, a campanha da Cefaz já recebeu mais de 19 milhões de notas fiscais com o CPF. Quem ainda não participou, é só acessar o site da Secretaria e fazer o cadastro. Em instantes, quadrilha é presa em flagrante quando tentava assaltar uma faculdade de odontologia no centro de Manaus. E ainda a conversa entre o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro e o filho dele confirma desvio de verba do município. Os detalhes daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto